Música Só pra você que está em casa, no seu laptop, no seu PC, no seu tabletop, youtube.com.br cinema Estamos aqui em Paulina com Jorge Louredo, um grande comediante, um grande palhaço, um grande ator Uma grande figura conhecida de televisão, do cinema Está aqui participando do filme do Celton Mello, O Palhaço, que fez uma participação pequena e grandiosa Louredo, você está sendo... Eu não preciso nem falar que o Zé é bonitinho, né? Preciso falar? Já falei Não, não falaram Como é que foi esse convite do Celton pra você? Esse convite do Celton, inicialmente, é o seguinte O Celton, ele fez um curta Ele uma vez chegou perto de mim e disse assim, você topa fazer um curta comigo? Eu digo, topa, aí fizemos um curta Que chama-se Quando o Tempo Cair E daí surgiu essa nossa amizade, né? E ele agora Telefonou pra mim e disse assim, Louredo, você quer fazer o palhaço? Uma participação especial do palhaço? Eu digo, claro, Celton, é um prazer imenso estar do teu lado Logo você Que fez um curta a meu respeito e sobretudo a amizade, a delicadeza De sua parte, e assim foi a minha participação no palhaço Fazendo Fazendo grandiosamente aquela cena Que nós veremos no filme Você tá atrás de um blindex, de um vidro, né? É isso, mais ou menos Tá atrás de um blindex, onde eu faço O dono da loja O dono da loja E depois no futuro eu conto umas piadas Fora da minha vestimenta de dono da loja E na hora que ele, é uma cena muito importante no filme, né? Porque a virada do personagem do Celton Que ele vê que do fundo ele é um palhaço Porque você está fazendo palhaçada na mesa E aí ele se toca que ele também é um palhaço E aí o resto vocês virão no filme E você não vai contar o final do filme Você conhecia o Celton já antes do curta? Como é que foi esse primeiro contato? Não, eu conhecia de nome, de trabalho Mas pessoalmente Foi o convite dele para fazer Ele, minto aliás, minto, minto Ele foi fazer uma entrevista comigo Para um programa dele, se não me engano Tarja Preta Tarja Preta Tarja Preta do Canal Brasil É Aí ele chegou perto de mim E perguntou Ele é maravilhado com o filme dos Ganzela Do Abismo, aquelas coisas todas E ele me perguntou Por que que eu não fazia cinema? Eu digo Eu não faço mais cinema Porque ninguém me convida Ele disse assim Não é possível Ele disse Não, ninguém me convida Ele disse assim Então eu vou fazer um curta com você Fez um curta comigo Chamado Quando o Tempo Cair E nós chegamos até Gramado Que maravilha Chegamos até Gramado E o Zé Bonitinho Você faz ele em algum lugar no teatro? Como é que está as pessoas? É tão famoso o Zé Bonitinho Porque ele marca as pessoas É uma marca sua muito poderosa Olha, o Zé Bonitinho atualmente Está no programa do SBT A Praça é Nossa Que é apresentado pelo Carlos Alberto de Nóviga E dirigido pelo filho dele Marcelo de Nóviga Não sabia disso Porque eu não tinha visto televisão aberta Não tenho visto, eu vejo Todas as quintas-feiras Às 23 horas No SBT Zé Bonitinho está lá Junto com o Carlos Alberto E o resto do elenco Que se você me permite É um elenco fora de série Você quer deixar mais um recadinho Antes de a gente terminar a entrevista? Me sinto lisonjeado Agradecido E que vocês continuem nos assistindo No SBT Espero trabalhar com você um dia, Loredo E é só pra você Youtube.com.br Direto de Paulínia Obrigado Obrigado Obrigado